Juliette seu bom dia! A cantora mostrou o carinho dela com seus pets. Como sempre, é claro, Ju também mostrou o pre-kit do navio da Xuxa e que todo mundo em sua casa e fã da rainha dos baixinhos. Vamos ver se a artista vai ficar com as coisas do pre-kit, ou vai doar para a família. Então é isso gente, por enquanto é só, mas daqui para acabar o dia tem mais novidades da rainha dos cactos. Dias por dias, por dias por dias, carelas, por dias carelas. Qual delas? Todos aí em cima. Tique, 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 tique. Eu sou tão avião, gente. Eu sou... Oi gente, oi gente. Eu sou gostosinha demais, galera. E o Cucu tá aqui, oi Cucu, oi Cucu. Olha Cucu, oi Cucu, olha Cucu, a pedidiquinha Cucu e câmera quietinha Cucu. Cucu, oi Cucu. Né, baby? É, galera. Eu sou lindo também. Cucu, oi Cucu, oi Cucu. Cucu, oi Cucu, oi Cucu, oi Cucu. Eu acho que eu sou número um, tem só um... Vai dizer que é número um, que os fãs dela vão matar a gente aqui. Tô brincando. Apoia, ó. Que massa. Se gostou, deixe o seu like e inscreva-se. Um grande abraço e fiquem com Deus. Amém. Amém.